Música Boa noite, tudo beleza? Aqui é o Léo e estamos novamente com um quadro aqui no canal no qual eu tenho muito apreço realmente de coração que é o game resposta no qual a gente aí se dedica a responder as dúvidas dos comentários do YouTube e a dúvida aqui de hoje é a do The Map Blocks, por favor me corri se eu tiver errado aí sobre a instalação dos jogos da série, da franquia Pokémon justamente aí no 3DS, no emulador, eu estou aqui com o Citra Canary, a versão 2791 aí a última atualização lançada pelos desenvolvedores vamos lá então ao game resposta, primeiro a gente precisa aqui acessar o gerenciador de arquivos claro, estar o gerenciador de arquivos de preferência aí no seu smartphone, no seu celular para ter acesso justamente aí ao conteúdo que você baixou de outras fontes no caso, enfim, Google ou outras referências aí, precisa ter aí justamente esse acesso então escolha aí justamente um gerenciador de arquivos de preferência ao entrar aqui na pasta principal quando a gente instala o emulador, ele gera essa pasta aqui, Citra Emu certo? Quando a gente faz a instalação dele, ele automaticamente gera essa pasta com os respectivos dados que estão aqui bem, um detalhe importante também é que a gente precisa criar justamente uma pasta a mais que se chama ROMs 3DS para justamente a gente ter aí o reconhecimento das ROMs aonde a gente pode colocar as ROMs para deixar de uma maneira mais organizada essa pasta aqui para criar ela é bem fácil pelo menos nesse gerenciador a gente clica aqui nos três pontinhos vai em novo, vai em pasta e aí escreve o nome aqui e automaticamente ela vai ser gerada então aí é bem fácil, eu já criei aqui ROMs 3DS inclusive aqui eu já tenho dois jogos que é o Sonic The Red Rock e também o Pokémon X Pegasus 3DS bem, a gente sabe que esse emulador reconhece tanto o formato CIA quanto o formato 3DS eu deixei aqui o formato CIA justamente também para fazer a instalação nos dois procedimentos para a gente ter o entendimento completo voltando aqui claro que eu gerencio justamente aqui os meus downloads justamente na pasta específica download e aqui eu já consegui um jogo claro, não perguntem para mim como baixar porque esse procedimento a gente não pode explicar porque justamente aí é pirataria então procure aí nos seus gerenciadores de internet de preferência então nos seus navegadores perdão, de preferência Google Opera enfim, aí o que você utiliza e aí você procure o jogo de sua preferência tanto no formato CIA quanto no formato em 3DS bem, eu já descompactei aqui para não demorar muito o processo mas só para explicar aqui a gente clica em cima por exemplo e aí eu vou escolher o RAR muita gente utiliza o Z-Archiver que também é muito bom para o Android mas aqui eu vou escolher o RAR aqui só para demonstrar aí clica em só uma vez aí bota recusar seleciona o arquivo clica aqui nessa setinha aqui e aí faz a descompactação vai clicar em OK e ele vai começar a descompactar então esse é o processo eu já descompactei aqui veja só um dos maiores jogos do 3DS inclusive com 4.29 GB realmente aí é bem grande para o console a gente vai selecionar aqui o arquivo depois que a gente descompactou vamos em mover e a gente vai lá na nossa pasta citra emu e vamos aqui até a pasta que nós criamos a pasta ROMs 3DS e vamos colocar aqui aí está OK então já temos aí os nossos 3 jogos que já colocamos os mais novos então agora sim a gente vai aqui para o emulador clicando a gente entra nele certo e agora aqui para justamente fazer o reconhecimento da pasta a gente clica aqui nos 3 pontinhos e a gente vem aqui selecione a pasta do usuário ou selecione a pasta de jogos perdão aí eu vou clicar aqui a gente vai já entrou aqui no citra emu se não tiver a gente clica aqui nas 3 setinhas vai justamente no smartphone de preferência no seu smartphone e a gente vai em citra emu e vai justamente usar a pasta vai permitir e aí OK ele vai selecionar automaticamente já que reconheceu nos arquivos 3DS já foram adicionados o Pokémon X e o Pokémon Ultra Sun mas agora vamos fazer no formato CIA digamos ah Léo não consegui encontrar de nenhuma maneira e não tenho computador para converter para o formato 3DS e eu só consegui no formato CIA bem o mesmo procedimento clica aqui nos 3 pontinhos vamos instalar o arquivo CIA instale jogos atualizações ou DLC clica aqui e vamos novamente aqui agora na nossa pasta ROMs e vamos selecionar o jogo Sonic the Red Rock vamos selecioná-lo e ele vai começar a fazer a instalação veja só e aqui já informa a notificação que o jogo foi instalado com sucesso has been installed to cefiled ou seja o jogo foi instalado com sucesso então belezinha voltando aqui vamos atualizar para o jogo ser reconhecido e ali está viu ele vem nesse formato aqui app justamente porque é no formato CIA nesse emulador aqui o Caner realmente ele é muito simplificado então usem esse emulador mas se caso quiserem utilizar também os mais antigos vou abrir aqui para vocês o procedimento é o mesmo vou abrir aqui rapidinho vamos aqui vou entrar aqui no Citra no Antutu tem aqui um um gerenciador de senha eu vou vir aqui no na pasta mais perdão é na pasta mais é aqui no mais aqui em cima canto superior direito clica aqui no mais eu vou escolher aqui a pasta Citra emul vou dar um ok se caso não reconhecer faça novamente o processo pequena pasta roms 3ds esse caso ainda não reconhecer utilize aqui o refresh library agora sim reconheceu todos os jogos vejam só agora dei o refresh library e agora já atualizou todos eles inclusive o Sonic The Rod Rock para instalar o formato CIA é muito simplificado a gente clica aqui clica em install CIA e aí vai selecionar a pasta e vai selecionar o jogo o 3ds aí a gente seleciona o jogo e dá o ok e aí ele vai justamente também fazer a instalação do formato CIA justamente esse aqui é o Citra MMJ versão Antutu ou então também pode utilizar a versão MMJ lembrando que os jogos no formato 3ds eles automaticamente são reconhecidos se você colocar na pasta e fazer o refresh library nas versões MMJ automaticamente eles serão reconhecidos claro que na versão da Citra Canary é preciso fazer aquele procedimento que eu expliquei antes a gente clica nos 3 pontinhos e seleciona a pasta bem então agora nós vamos testar aqui justamente para ver como está o funcionamento vou clicar aqui no Pokémon vamos carregar o jogo claro que tem vou tentar baixar o volume aqui porque tem todo um interpéries aí da Nintendo eles estão processando tem até o português estão processando um monte de gente justamente por causa da relação da emulação então tomem muito cuidado em relação a isso inclusive deixa eu dar uma baixadinha aqui inclusive tem até um bafafá em relação ao emulador Yuzu de Switch mas isso aí claro vou deixar para justamente os canais que noticiam essas informações o nosso canal aqui ele é específico justamente para instalações e também para tutoriais esse é o objetivo do nosso canal está aqui funcionando mas aí tem canais na internet que noticiam justamente sobre questões da emulação a nível geral então podem assistir a esses canais ver que está lá toda a explicação todo o que está acontecendo em relação justamente ao emulador Yuzu então está aí está o jogo Pokémon funcionando realmente aí muito bacana vejam só o jogo Pokémon está aí então o tutorial de como instalar jogos tanto no formato 3DS quanto no formato CIA então aí siga acompanhando aí os vídeos tutoriais do nosso canal Boa nós moçada muitíssimo obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui realmente eu tenho muita saudade desse quadro um quadro que eu gosto muito foi um dos pioneiros do canal o quadro Game Resposta sigam assistindo nossos outros vídeos tutoriais reviews e gameplays que temos aqui no nosso canal de coração um grandíssimo abraço a todos e até mais tchau tchau tchau